Opa, opa, galera! Beleza, mano? Muito prazer! Eu me chamo Lenny e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte, rapaziada, mano. Hoje nós estamos aqui, velho, no Anime Fighter Simulator. Sim, mano, Anime Fighter Simulator, esse joguinho que vocês gostam tanto aqui no canal, rapaziada. E sim, rapaziada, pra vocês já são inscritos mais fiéis, já estão aqui no canal há muito tempo, mano. Eu já vou dar uma minha explicação aqui. Basicamente, o canal tava sem vídeo, porque eu tinha viajado, eu tava com os problemas e agora o conteúdo vai voltar ao normal, vai tudo voltar a ser o que era antes, fechou, rapaziada? O Anime vai voltar aqui pro canal, rapaziada. Então, mano, se você já conhece aqui o canal, mano, gosta muito, vai deixar muito like aí e comenta a hashtag Aleluia, fechou, rapaziada? Porque assim eu vou tá vendo que vocês tão querendo que eu traga Anime e aí vou trazer mais pra vocês. Mas é o seguinte, mano, o vídeo desse hoje aqui, rapaziada, eu vou tá mostrando pra vocês todos os códigos da atualização aqui, mano, que no caso são todos os códigos de abril do Anime Fighter Simulator, mano. Aqui no caso tem bastante código, rapaziada, mas bastante código mesmo. Então, velho, eu já conto com o seu likezão, mano, que sério, vai tá ajudando muito, troca, porque sério, tem muito código aqui. Inclusive, eu já usei todos eles pra meio que, como pode dizer, me dá uma ajuda já, né, mano, porque faz tempo que eu não entro aqui, velho. E no total que ele me deu aqui de coisa, mano, foi exatamente xícaras, velho. Me deu 20k de xícaras, tá ligado? Então, é o seguinte, vamos começar aqui logo, pegar os códigos pra vocês, mano, e mostrar todos esses códigos maravilhosos, tranquilo, mano? E lembrando que são todos os códigos de abril, tropa, e eu tô pegando um pouco antes do vídeo, porque eu sempre faço isso, então, bora começar aqui. Primeiramente, o primeiro código é esse aqui. Tem que swim alguma coisa, tá ligado? Mano, eu só vou colocar aqui pra vocês, você dá uma pausadinha no vídeo e coloca, pra não ter muita enrolação, fechou? Esse aqui é o segundo código, vocês vão colocando aí o mais rápido possível, fechou, rapaziada? E, velho, só coloca aí mesmo, porque, é sério, eu não quero ficar enrolando, porque eu tô ligado que vocês odeiam isso, uma pessoa fica enrolando, pra mostrar os códigos e mais assim. Então, você mesmo pausa o vídeo e coloca, fechou? Esse aqui é o outro código, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Inclusive, rapaziada, o jogo, ele atualizou, mano, sim, mano. Aqui, o jogo atualizou completamente, então, tipo assim, tem muita, mas muita coisa nova, né, mano? Então, sério mesmo, vamos já tá vendo isso aqui, velho, porque, sério mesmo, eu quero muito ver como que tá todo o jogo, né, rapaziada? Que, sério mesmo, eu acho que tem muita coisa nova, tipo assim, literalmente, mudaram todos os hubs do jogo, mudaram tudo no jogo, tá ligado? Tudo mesmo, mano. E, beleza, esse aqui é o último código, rapaziada. Coloca aí tudo bonitinho, você dá uma pausadinha no vídeo, coloca, pra não ter aquela enrolação, né, mano? Mas, agora, é o seguinte, beleza, eu subi aqui e ganhei mil car... Oxe, lua, aura? Oxe, não sei o que eu ganhei não, mas beleza, suave. E, agora, vamos continuar aqui, rapaziada. Basicamente, mano, aqui no jogo, atualizou tudo, tá ligado? O hubby tá diferente, olha isso aqui, mano, isso aqui não tinha, tá ligado? Isso aqui não tinha, nada disso aqui, rapaziada, que tá aqui, tipo assim, era, como pode dizer, um pouco mais simples as coisas que tinha aqui, as configurações, né, mano? Agora, deixaram tudo bonitinho, tem bosses novos, tem muita coisa nova aqui que eu quero mostrar pra vocês, né, mano? Então, velho, vamos começar aqui logo, primeiramente, eu queria muito ver como que tá a nossa área de PvP, porque, não sei se vocês estão vendo aqui, rapaziada, mas eu vou super mega rapidão, mano, por causa de uma game pass que eu tenho aqui, velho. Então, vai ser tranquilão chegar aqui, suave, vamos clicar aqui agora e vamos aqui para a batalha, rapaziada, que eu quero, sério mesmo, eu quero ver muito os meus ataques, os meus poderes, porque faz muito tempo que eu não jogo, tá ligado? Então, eu acho que vai ser muito engraçado eu tentar aqui, mano, jogar depois de muito tempo, porque, não sei se vocês lembram, né, mano, mas eu era realmente bom nisso, mano, eu era muito bom mesmo no PvP. Pelo que eu me lembro, ó, o 8 é a coisa lá que eu usava, sim, e meu M também, né, mano, é, esses dois aqui eram os dois que eu usava, né, mano? Os meus ataques eu já não lembro quase merda nenhuma, mano, sério, eu não lembro merda nenhuma dos meus ataques, velho, eu tenho que pegar aqui e tentar ver aqui. Basicamente, eu vou bater minha cabeça no teclado e tentar alguma coisa, mano, porque, sinceramente, eu não lembro de nada, tipo assim, de nada, nada, nada mesmo, rapaziada. Eu vou ter que tentar aqui, mano, conseguir alguma coisa, aqui é 20 segundos e já vai começar a batalha aqui, rapaziada, e bora logo, mano. Tem um pessoal aqui, que, inclusive, eu quero ver se eles são fortes, bem que aqui na arena, não precisa ser forte, né, não tem diferença se você é forte ou não, porque os poderes são os mesmos, no caso, você fica com o mesmo nível de poder. Só os ataques que você pode ter mais, né, mano, e isso ajuda muito. No caso, os combos, né, velho, que eu sei, mano, eu lembro mais ou menos do meu combo, mano, eu lembro que eu usava B, é, o C e o W, mano, né, era isso. O meu único ataque que eu usava, assim, que eu usava bastante, né, mano, mas vou tentar ver aqui e bora aqui, rapaziada. Já comenta aí, mano, vocês estão gostando aqui que o Anime Fight vai voltar pro canal, mano, comenta aí, velho, eu quero ver, tá ligado? E como são todos com as de abril, mano, eu tô ligado que vai pegar bastante visualização, então vamos pra uma meta de mil likes aqui no vídeo, rapaziada. E sério mesmo, compartilha muito o vídeo aqui e já pede pro pessoal se inscrever no canal, que é super mega importante. E beleza, já começamos aqui, ó, deixa eu te ativar aqui o One For All, que desativou, beleza? Ativamos. E agora, rapaziada, ó, ó, vamos ver. Então, o meu Q, ele me teletransporta, não é? Ó, ó, mano, nossa, eita, 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 ó, ó, mano, os caras tão muito diferentes, velho, tão muito diferentes, mano. Mas muito diferente mesmo, mas, ó, vamos ver se a gente ganha dele ainda, rapaziada. Bora ver se a gente ganha dele ainda, rapaziada. Quero, mano, eu quero ver se a gente ganha dele ainda, tá ligado? Beleza? Vem, ó, a minha vida, mano, pelo que tá vendo aqui, não desceu, não, desceu bastante coisa. Hum, eu perdi. Tá, mas beleza, ó, pelo que eu me lembro aqui, mano, sério, ó, eu fui mais ou menos bem, fui mais ou menos bem. O cara fez um combo ali que eu não sabia, mano, ele pulou, ele usou, o meu, nossa, eu esqueci de usar meu Y, mano. No caso desse aqui, ó, eu esqueci de usar, ele podia ficar mais preso mais tempo e eu podia fazer o combo de novo, mano. Verdade, é assim que o meu combo infinito, né, velho? Eu me lembro agora o meu combo infinito. Não sei se você lembra, rapaz, comenta aí. O combo infinito do Lenny, mano. Basicamente, eu ficava travando os caras que nem um maluco, mano. Tipo assim, os caras não saiam da minha trava, tá ligado? E beleza, então, rapaz, basicamente aqui, mano, pelo que eu tô vendo aqui, mudaram bastante coisa. Tem novos ataques, tem novos poderes, novos modos, tem muita nova coisa aqui, rapaz. Então, vai ser meio complicado meio que conseguir combater os caras, porque os caras sabem mais combo do que eu, né, mano? Os caras são tudo viciados. Inclusive, será que eu tenho aqui money? Eu tenho 4 mil de money. Mano, eu quero ver se eu compro isso. Ó, corpo de herói. Não, eu não quero comprar isso, não, mano. Eu quero comprar alguma coisa da hora. Fruta do gelo. Posso comprar essa fruta do gelo, mano. Eu não sei se ela é boa, então eu não vou comprar, né, rapaziada? Matador de fogo, mano. Rapaziada, mano, comenta aí, velho, uma coisa da hora pra eu comprar. Corpo de zauro, mano, que é 500 coisas só, mano. Será que vale a pena comprar? Não sei, eu não tenho nenhuma aura, né, mano? Eu queria ter uma... Olha aqui, ó, zauro. Mano, olha essa aurinha no corpo do cara. Que zica, velho. Mano, que da hora, velho. Os caras estão cheios de... Ah, quer dizer, mano, vou comprar essa aurinha aqui. Vou comprar essa aurinha aqui, ó. É, milzão, ó. Vou comprar essa aurinha aqui, ó. Selecione, comprar, mano. Comprei, rapaziada. Será que eu já estou usando? Não, eu não estou usando, mano. Como é que faz pra usar isso aqui, rapaziada? Ah, one. Porque, oxe, já comprei. Mas eu não sei como usar, mano. Deixa eu tentar clicar alguma coisa aqui pra tentar ver não de que se... Não de que coloca, né? Ah, usa a aura aqui, ó. Achei. Eita. Eita, a lua aura? Mano, tem uma aura da lua, mano. Que é muito da hora, velho. Que isso, mano. Que zica, velho. Muito... E essa aura aqui, ó. Ah, essa aqui é de corpo, velho. Essa aqui é de corpo, essa aqui... Mano do céu, eu estou muito da hora, velho. Tem como que faz... Não. É um ou dois. Nossa, mano, eu gostei mais da lua, velho. Não, será que a do raio fica melhor que coisa? Porque são duas amarelas, né, velho. Vou colocar aqui, será que fica melhor? Vamos ver. Ó, não sei, hein, mano. Não sei, mano. Não, eu acho que a da lua está mais style, velho. Está mais style. Olha aí. Nossa, mano, muito zica, velho. Meio estatístico isso aqui. Continua as mesmas. Vou colocar um x1 aqui. E vamos tentar de novo aqui batalhar com os caras, rapaziada. Mas, na moral, mano. Dá um ligue. Nossa, está muito da hora, velho. Está muito da hora. Nossa, está muito da hora, velho. Nossa, minha aura está muito zica, rapaziada. Eu curti, velho. Curti, curti demais, velho. E agora, vamos ver aqui. Será que se eu equipar aqui o meu M, mano? Será que fica mais da hora ainda, mano? Meu Deus. Mano, eu estou muito zica, velho. Mano. Mano, eu estou muito zica. Mas, muito zica, rapaziada. Olha isso. Mano, olha isso. Eu estou muito da hora, rapaziada. Eu estou muito da hora. Beleza, então. Bora ver aqui, ó. Cola aí, carinha. Tranquilex, mano. Tranquilex aqui, ó. Tranquilex, mano. Tranquilex aqui. Tranquilex. Toma. Toma. Beleza. Toma isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Faz isso aqui. Toma. Mano, eu só estou clicando aqui, velho. Seriamente, sério. Eu só estou clicando. Toma. Mano, ele está tomando ataque. Ele está tomando ataque. Beleza. Perfeito. 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 Calma. Calma. Eu preciso sair. Sai. 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 Boa, mano. Genial. 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 Só preciso acalmar um pouco. Acalma um pouquinho. Beleza. Beleza. Toma. Toma também. Toma isso aqui também. Isso. Isso aqui. E daí? Deu. Deu. Tá pra perto. Tá pra perto. Não precisa mais nada nisso, não. Calma, calma, calma. Sai daqui. Sai. Boa. Genial, mano. Ó, ó. Nossa, o que? Eu fui pro gelo dele. Mano, eu fui pro gelo do cara, mano. Meu Deus, velho. Eu tô muito ruim, rapaziada. Eu tô muito ruim. O que é que é isso? Mano, eu tô péssimo. Eu tô péssimo, velho. Eu tô dentro de gente péssimo. O que é que é isso, mano? Tá, mas beleza, rapaziada. É o seguinte, mano. Comenta aí, velho. Vou estar treinando mais um pouquinho aqui. Porque eu quero voltar a ser bom. Eu já fui muito bom no jogo aqui. Eu preciso ser bom de novo. Porque, sério mesmo, mano. Eu vou treinar muito. Eu vou ficar forte. E, velho, eu vou acabar com todo mundo de novo aqui. Vou voltar ao par. Eu vou ser o mais forte desse jogo, mano.